Música Cria, tamo junto Ah, que coisa mais boa, não existe amor, ah mano, presente, 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 ganhei dez diamante, mano, ah, que coisa maravilhosa, graças a Deus, ganhei dez diamante, é, dez diamante, eu ganhei dez, 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 eu ganhei dez diamante, você não ganhou, porque eu tenho dez diamante, você é burro, seu arrumado, cadê, você é burro, eu tenho diamante, você não tem, dez, e você não tem, eu sou louchevado, você não é cara, entendeu? Me dá dez diamante, me dá dez, me dá dez diamante, nunca tive nada, me dá dez diamante, só dez diamante, só dez diamante, para com essa porra aí, meu irmão, o que é, mano, eu posso falar, mano, me dá dez diamante, mano, eu posso falar, mano, é que você não para de falar nunca, tá ligado, eu queria falar um pouquinho, você, você me chamou de but, eu vou dar do pra cá, o que é isso, cara, que eu não falei que tu é but não, você tá maluco, você joga muito, eu já te vi jogando, Falei não, para, falei não, para com isso, mano, mano, deixa em paz, tu é o gato, tu, mano, tu é o gato, tu é o gato, tu é o gato, agora sem brincadeira, não, agora tu pode continuar com essa brincadeira aí que tu começou, mano, A itamı, agora tá bom, mano, não, tô brincando, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, é brincadeira ele, pode parar, porque tu botou o nome do gato é fã do gato maninho é o gato botou o nome do gato aí tu é fã dele mano eu curto ele é engraçado demais né cara a nas antigas era mais engraçado ainda né mas antigas lá aqueles vídeozinho lá tá ligado ele vai cair ele tá longe de nós ele acha eita caiu um botão botão boi finge que tu tá narrando uma partida aí do do gato mesmo cara e 11 chega aí chega aí vou comprar um bagulho para nós chega e chega e vem cá acabou o dinheiro acabou o dinheiro me roubou te roubei nada aqui o dia aqui ó pega o gelo que eu dou pra você não você não você não lugar louca roubou teu gelo mano mano eu deixei o gelo do teu lado tu não pegou velho cara roubou teu gelo é o gato vai deixar o cara te roubar assim na tua cara cara mano eu sou um milionário ah é até milionário esqueci eu esqueci mano aí vamos para algum lugar trocar tiro baixo milionário rapaz já peguei eu já peguei eu me peguei mexe nas antigas rapaz era mais difícil antes nada tá falando muito eu quero ver se tu vai matar três squad igual tu fazia antigamente antigamente né não lança aí que eu levo até os quatro dessa por alguns centímetros depois ela é o cara ali o cara lá no meio da aberta tomou capa tomou capa também tiro de op também tiro de op também tiro de op o cara tá de barret matou o cara ali boa ó ó o cara de bait eu não sei onde ele está já vi já vi botou gelo para vocês aí tá vendo esse gelo aí na árvore é o gato mano tá vento vento tu tá deitado por que o gato me explica não sei o gato deitou e aí o neto desgraçado ó o lugar trocando tiro na direita lá ajuda o lugar lá mano peraí 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 pessoal ali um pouco roubou meu gelo ele vai para casa do caralho nossa que é isso cara cara não roubou por mal não mano aí ó coitado do cara mano não não dá para nós matar pô qual foi o milionário nada a ver que tem cara aqui já mano tem medo pé meu filho socorro socorro ai tá tirando aí ó é o gato 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 é o outro vindo do bocão lá lá derrubei derrubou 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 pra ti derrubei você é a lenda você é a lenda eu vou jogando o que no emulador é estou usando uns estrala aí mas daqui a hora tirou no pé do cara meu deus matei o matei o trem mas não me ajudar aí você é a lenda cara eu vou contratar você falar os grandes mas mano mas tu mas eu nunca vi o gato ser tão peidão assim não hein mano tá maluco eu fiquei dentro da casa os cara veio de bocão matei por aí ó cara lixo cara lixo qual é mano teu nome é o gato tem que representar o nome tá vendo aí é o gato 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 é realmente eu não respondi a pergunta não tá jogando emulador sou eu sou emulador mano tô bravo porra emulador não não por isso não porque tem muito mobile que é bom também é o que por isso de nada porque tem muito mobile que é bom né vai por isso que é bom não tem mobile jogando mundial aí ó a lenda eu sou a lenda nessa nesse jogo aqui eu só lembro mas vem aqui vem aqui esqueceram de botar 3d nesse bagulho aqui ó só desenhar o mesmo tá vendo lá em cima não vou mostrar não hein se tu ruxar tu morre lá tá me tirando lá de cima eles tem mais vantagem para porque tem nada a vantagem quem faz é nós que fica tranquilo fica tranquilo tu viu o cara tu viu o gelo o gelo lá tá no gelo os cara o cara corre lá tomou capa lá tomou capa cuidado ele vão te dar três capa cuidado derrubei lá derrubei cuidado 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 deu de capa no mundo de capa nenhum cuidado cuidado ele ativou o cristiano ronaldo tirou a cara ele botar a cara dele fica tranquilo e aí tá pegando o chefe eu subindo a busca sozinho não o doidão do negócio aqui abaixo aí eu não subi eu não vou fazer não não vou fazer não não tô de lança rapaz respeito pegar aqui o vizinho recuou é recuou acho que os cara tá pensando que é hack ainda botaram a cara mais não lá vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo ó tá vendo isso aqui na minha mão vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo além das bombas vai começar a cair e aí peraí para para na casa não tu vai morrer que eu sei que tu é gado é gado eu tô ligado que tu é gado duvida derrame livre é nada a tua que é aí ó até gata por isso que tu ficou escondido na casa aí essa safada se tivesse menina aqui eu ia ruxadão que eu tenho que impressionar ela ele gato 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 não gado ele gato gato chega aí chega comigo aqui ó a gente pega pelas beiradas aqui vamos matar o maluco aqui ó bater maluco aqui ó nós tá só eu e tu contra squad nós tem que jogar como pegar os caras na crocô de laje né mano eu duvido eu duvido já que tu é vida louca tu é o gato vida louca duvido tu pegar aquela moto lá e subir aquele morro lá ó eu vou logo atrás de tudo naquele morro lá isso que essa moto aí ó né vida louca quero ver tá maluco tá cheio de gelo aí quando eu peguei o pacão para tu pô lá lá tá quanto gelo algum gelo aqui eu sou tu quer ver mesmo quero tu é louco vai lá se tu é louco vai lá lá que eu vou logo atrás de tu tá pensando que ó não vai buzinando ainda que isso papai vai em cima desse morro aqui ó da guarita aqui ó é lá lá vai lá quero ver esse é oi a miséria é o cara pulou o cara pulou o cara vai com o cara vagabundo o cara vai Ai, lança Mas o cara tá de lança, né? O que é que eu ia fazer? O cara tá de lança Manda salve, eu tava gravando um vídeo Manda salve, ó, gato Salve, salve, como é que é o nome? Casa Muita graça